Eu preciso de você Todos os dias Quando vai embora Eu, eu fico pensando Me dá vontade de ir atrás Eu corro, eu corro pra janela A lua tá lá fora Me dá vontade de gritar Eu preciso de você Todos os dias Eu preciso ter você Todos os dias Te abraçar e te beijar Fazer companhia Todas as horas Todos os dias Eu preciso de você Eu preciso ter você Todos os dias Te abraçar e te beijar Fazer companhia Todas as horas Todos os dias Se desenho na minha parede E quando a gente brinca Cai da rede É isso, só isso Que eu tenho pra lhe dizer Me desculpa por sentir saudade Você é minha felicidade É isso, só isso Que eu preciso lhe dizer Eu preciso de você Eu preciso de você Todos os dias Todos os dias Eu preciso ter você Todos os dias 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 Eu preciso de você Eu preciso de você Todos os dias Eu preciso ter você Todos os dias Te abraçar e te beijar Eu preciso de você